por violência doméstica. Coloca na tela o 90, veja. O vídeo mostra o homem de 41 anos agredindo um cachorrinho da raça Pug. As imagens foram gravadas por uma vizinha do agressor na colônia Rio Grande, em São José dos Pinhais. O vídeo viralizou na internet. Foi visto por milhares de pessoas. Entre elas, o delegado Matheus Laiola, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, responsável também por coibir crimes de maus-tratos a animais. Uma equipe da DPMA descobriu onde o homem morava e o prendeu, resgatando o cachorrinho, que foi doado para um lar que passa a cuidar do animal. Realizamos algumas diligências para identificar quem seria essa pessoa e onde essa agressão teria ocorrido. Conseguimos identificar essa pessoa. Ontem fomos até o local. Demos voz de prisão ao agressor pela prática do crime de maus-tratos. Nós trouxemos ele aqui para a delegacia. Na delegacia, a gente descobriu que ele possui passagem por violência doméstica em 2016, 2017. Isso acaba reforçando uma teoria que chama Teoria do Link, ou Teoria do Elo, que diz que a pessoa que maltrata animal é propensa também a praticar violência doméstica no âmbito familiar. Ele vai responder pela prática do crime de maus-tratos. O animal foi recolhido por nós e encaminhado para uma instituição para posterior lar temporário. Olha, está aí, esse rapaz foi localizado, o preso vai responder por maus-tratos, né? Que barbaridade, que sacanagem esse cara, hein? Eita, nós, eu vou dizer, vamos...